Eu quero passar para vocês uma coisa muito importante. Levantei três horas da madrugada e fui orar a Deus. Aí começando a orar, comecei do Jeremias, conversando com Deus, pedindo livramento para ele. Depois cheguei até o Teco, pedindo que Deus tivesse me recorde dos meus filhos, guardasse isso. Como já tem guardado, né? Mas a gente sempre pede. Aí fui também pedir a Deus, também para o Xander, né? Esse trabalho do Xander é um trabalho muito perigoso. Foi também pedir para o Maurício, as profissões que vocês têm. Fui até lá, também falei com Deus. Sobre também o Alex, né? Também já falei sobre o César. Pedi a Deus para todos vocês. Aí lembrei do Newton. Falei com Deus sobre o Newton. O Newton tem uma profissão boa também. Deus tem abençoado dele. Mas eu fiquei parado no Newton, pensando. Era três horas pensando no Newton. Aí depois disse para Deus, Senhor, o Newton é o meu filho, mais velho, primogênia da família, né? Aí prendeu o seu presbítero também e abençoa ele. Mas não ficou só nisso. Aí eu comecei a orar três horas. Quando foi quatro horas eu fui e deitei. Deu ter deitado? Aí veio uma visão sobre o Newton. Mostrava para mim uma vara. E aquela vara parecia que estava quebrada. Mas também nasceu duas varas do lado dela. Então é... Tipo cumprimentando, mas do lado, né? Aí naquele instante apareceu a Deinha. A Deinha trazendo umas vasilhinhas com doce numa bandeiazinha. E o Newton alimentava aqueles doces. E depois a tornovinha, ele tornava alimentar aqueles doces. Foi três vezes. Aí... Acordei, sim, para eu passar por Newton essa visão sobre os doces, né? Então eu vou dizer para ele, para ele verificar direitinho sobre essa visão. Todos os meus filhos, né? Verificar essa visão. Coloquei as filhas também. Agradeci muito a Deus pelas minhas filhas. Os casamentos maravilhosos. Eu tenho um dia tudo maravilhoso, né? Eu tenho uma família, como vocês colocaram aí. A grande família. A família maravilhosa que Deus me deu. Eu nem sei como agradeço a Deus. Aí eu estou passando para vocês agora. Amém? E Deus abençoe vocês, meus filhos.